Eu tenho a solução ideal para você que quer produzir e transmitir seu evento ao vivo na internet. É o Rack Sigma Pro. Através desse produto, você tem todas as funções necessárias para uma transmissão ao vivo. Por exemplo, a função suíter. Ele acopla até oito entradas, quer sejam câmeras ou computadores. O controle pode ser feito diretamente no suíter, via botoneira, ou através de aplicativos. Vários computadores podem controlar o suíter e esse trabalho pode ser distribuído. O controle, além de aplicativos em computador, pode ser feito via celular, via iPad. Tudo funcionando simultânea e perfeitamente. Ele tem a capacidade de gerar caracteres, dois layers, duas camadas de caracteres. Esses caracteres podem ser em movimento ou não. E você pode ainda, se tiver um Photoshop, você ganha uma geração de caracteres ao vivo integrada a ele em forma de plugin. O Rack Sigma Pro tem a capacidade de gravar o seu evento e ainda fazer a transmissão simultânea para até três pontos. Quer seja, Facebook, YouTube ou outros. Você pode facilmente dar play em matérias gravadas na sua produção ao vivo. Uma função extremamente valorizada hoje é a capacidade de produzir vídeos em chroma key. Você pode gerar chroma key em qualquer um dos canais, em qualquer um dos oito canais, até simultaneamente através da programação de macros. Outra característica interessante é o Picture-in-Picture. Qualquer um dos inputs pode entrar em tamanho menor, programável pelo usuário, em qualquer ponto da tela e ainda de forma animada através de keyframes. Gostou e quer saber mais? Entre em contato conosco, venha nos fazer uma visita, agende uma demonstração ou solicite uma demonstração na sua empresa.